Antes de ficar doente, eu era uma pessoa muito ativa fisicamente. Dançava e pulava por todo o palco. Lutava boxe e corria. Adorava nadar. Isso até sigo fazendo na nossa piscina da casa na Espanha, mas aqui não me atrevo a fazê-lo. As pessoas me olhariam como se eu fosse uma aberração. Sou uma pessoa ousada e divertida que está presa em um corpo doente. Isso é incrivelmente frustrante. Também é bastante desconfortável sentir, quando saio de casa, que as pessoas ficam me encarando direto. Como ela está? Qual é a aparência dela agora? Esse é apenas um dos muitos relatos comoventes e sinceros que encontramos no livro Listen to My Heart, a biografia da cantora Marie Fredrickson, escrita por Helena von Zweigberg, sobre a qual iremos conversar logo depois da vinheta. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. Publicada originalmente em 2015 na Suécia, a biografia Listen to My Heart celebra a trajetória pessoal e artística de Gunn Marie Fredrickson, ou a Roxette, como é popularmente conhecida, especialmente aqui no Brasil. Nesse livro, a escritora e jornalista sueca Helena von Zweigberg reúne os relatos que coletou entre 2013 e 2015 para contar a incrível história de vida de Marie, onde a cantora relembra desde sua criação humilde até o estrelato mundial, além, claro, do momento mais terrível de sua trajetória, o diagnóstico de câncer que interrompeu bruscamente sua carreira e cujo tratamento a deixou com sequelas cognitivas e motoras que a obrigaram a reaprender a andar, ler e até mesmo falar. Do ponto de vista estrutural, esse livro não apresenta uma construção narrativa formal e cronologicamente linear que são tão comuns às biografias, mas sim um texto construído a partir de conversas muitas das vezes despojadas com a própria Marie e outras pessoas próximas a ela, como o marido Mikael Bollius, membros da banda e, claro, seu parceiro de trabalho, Pearl Gasly, resultando em um texto intimista, mas dotado da mesma informalidade natural de um bate-papo, o que facilita a identificação com o leitor, além de proporcionar uma leitura agradável e de fácil fluidez. Já se passaram mais de 13 anos desde que tudo isso aconteceu. E sabe que até agora eu não consegui pronunciar as palavras tumor cerebral? Durante muito tempo fui incapaz de dizê-las em voz alta. O choque permaneceu ao longo de anos e a dor. Foi muito difícil assimilar que eu estava tão doente, embora eu tenha aprendido a admitir aos poucos. Eu preferia não tocar no assunto. Era como se eu pudesse impedir a doença de existir caso não reconhecesse sua existência. A ideia de que poderia morrer era algo que eu consegui assumir apenas por instantes comigo mesma à noite. A narrativa de Listant Mahort inicia no capítulo mais sombrio e difícil da trajetória de Marie, com o relato franco e pungente de como se deu a descoberta do tumor cerebral que virou sua vida do avesso às vésperas do Retorno aos Palcos com Roxette, em 2002. Essas lembranças mais densas são, sem dúvida, as que tocam mais profundamente o leitor e que foram diluídas ao longo desse livro e intercaladas com capítulos que registram memórias da juventude e da carreira da cantora, construindo um arco cronológico do passado de Marie que talvez não seja exatamente tão revelador para alguns fãs, mas que servem de alívio necessário para esses trechos mais emocionantes e intensos. Nesses capítulos, nos deparamos com recordações alegres e tristes, além de situações curiosas que ajudam a definir não apenas a imagem da artista inteligente, vibrante e de personalidade plural, mas também da Marie por trás da estrela pop, uma mulher forte, amorosa e autoconfiante, às vezes até demais, como ela mesmo admite, e que, especialmente após a doença, passou a valorizar ainda mais o silêncio e os bons momentos longe dos holofotes ao lado da família. Por isso, acredito que Listant Mahort é um livro com potencial para conquistar até mesmo leitores que não sejam fãs de Marie Fredrickson ou do Roxette, pois o que encontramos nessas páginas vai muito além da mera biografia de uma estrela pop, mas também o relato corajoso e inspirador de uma mulher que, mesmo diante de um diagnóstico sombrio e devastador, escolheu não se entregar. Lutou por sua sobrevivência por 17 anos e, contrariando todas as perspectivas, retomou sua carreira e voltou aos palcos, ainda que enfrentando severas e dolorosas limitações. Quando ouço Marie cantar Dangerous, lembro-me de algo que ela me contou faz tempo. Depois da última cirurgia cerebral, ela estava passando por momentos muito difíceis, pois não se lembrava das palavras e não conseguia falar. A primeira coisa que ela conseguiu se lembrar foi da melodia de Dangerous. Disse que cantaralou e cantaralou sem parar e que, por fim, se lembrou de toda a letra e recuperou a música. Quando outras formas de expressão traíram sua memória, a música estava lá. A música serviu de ponte para as palavras e as palavras se converteram em canções. Listen to Bahar chegou finalmente ao Brasil em 2021 através da editora Belas Letras em duas apresentações. A tradicional brochura, que já se encontra disponível para venda, e essa aqui em capa dura, exclusiva para aqueles que apoiaram o projeto no Catarse, que veio acompanhado de um kit cujas fotos vocês encontram lá no meu Instagram e com alguns elementos gráficos diferenciados, como, por exemplo, essa foto da Marie que ilustra a Fúria de Guarda, especialmente selecionada para essa edição. Porém, seja em capa dura ou broxura, o fato é que o leitor encontrará aqui um belo projeto gráfico, diagramação bastante confortável para a leitura, e uma linda capa que, apesar de diferente das edições internacionais, opta por resgatar uma imagem que gera maior reconhecimento por parte do público brasileiro. Bom, e antes de finalizar, eu quero deixar aqui registrado o quanto essa leitura foi especial e importante para mim. Eu sou fã do Rockset desde a adolescência, uma paixão que surgiu por intermédio da minha mãe, que trouxe aqui para casa o CD Don't Bury Us, Get to the Kyrus, que ela pegou emprestado com uma ex-aluna dela. Quando fomos ouvir esse disco pela primeira vez, eu fui tocado pelas canções e pela belíssima e inesquecível voz de Marie Fredrickson. De lá para cá, passei a comprar todos os CDs e DVDs da banda, fui aos dois shows da turnê mundial que passaram aqui pelo país nos anos de 2011 e 2012, onde inclusive fiz grandes amigos, muitos dos quais estão listados aqui nos agradecimentos desse livro, e também apresentei um programa dedicado ao grupo, o Join the Joyride em uma web rádio. E claro, como todos os fãs, também sofri muito com a perda da Marie em 9 de dezembro de 2019. Eu quero aproveitar para dedicar esse vídeo especialmente à minha mãe e esses meus queridos Rocks Friends. Aqui na descrição eu vou deixar os links de dois vídeos do meu antigo canal que registram a minha passagem pelos shows do Rockset aqui no Brasil. Além de um link patrocinado para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar aquele joinha, de comentar e também de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. Ok? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E tu? Qual a expectativa sobre o show? Ah, todas. Eu cheguei em 95, foi maravilhoso. Eu sou fã do Rockset desde 93, mas o amor que você tem pela banda é reconhecido de uma forma natural, né? Tchau, tchau. E aí Amém.